Olá, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria completa sete meses de atuação e para falar sobre todos esses trabalhos realizados junto com a comunidade. Eu converso com o presidente da comissão, vereador Admar Pozzobon. Tudo bem, vereador, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso telespectador vai estar nos enxergando através da sua telinha em todos os horários aí, né? Nesse belo trabalho da TV Câmara. Carol Ellen, parabéns pelo teu trabalho. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a comissão permanente de saúde e meio ambiente da casa. Vereador, durante esses sete meses, inicialmente lá no mês de janeiro, fevereiro e março, as atividades foram realizadas de forma remota, mas a comissão de meio ambiente não ficou parada. Muitas atividades aconteceram, a comissão de saúde esteve à frente de diversos temas, inclusive ligados à vacina e à pandemia do Covid-19. Gostaria que o senhor contasse um pouco sobre esse trabalho. Pois bem, Carol Ellen, você já falou aqui, né? Foram reuniões remotas, né? Porque não podemos parar num ano de pandemia, um ano que a população de Santa Maria necessitava muito dos projetos que estavam nessa casa, incluindo a compra de vacina, onde fizemos o parecer, autorizando o executivo municipal a fazer a compra da vacina, né? Que nós acreditamos que seria a melhor coisa no momento, nesse momento de pandemia, acreditar na ciência, acreditar na vacina, né? Então, nós reunimos de forma virtual, né? A comissão e as primeiras reuniões do ano foram todas virtuais, onde autorizamos, então, a compra, como já falei, a vacinação pelos projetos apresentados aqui pelos vereadores, por ordem de prioridade. Eu mesmo apresentei um projeto para a vacinação das pessoas com deficiência, né? O projeto dos professores, então a gente acabou reunindo de forma virtual para todos aqueles projetos que entraram em regime de urgência aqui na casa. O hospital regional também foi foi pauta durante as reuniões, inclusive o diretor do hospital esteve aqui trazendo um pouco da realidade da saúde de Santa Maria. Quais são as atividades que vocês realizaram e em prol do hospital regional e de novos leitos? Bem, a visita do superintendente, do coordenador do hospital regional aqui em Santa Maria foi trazer um pouquinho da realidade que passa o hospital, né? O hospital hoje tem vários leitos de CTI abrigando os nossos pacientes com o vídeo hoje, né? Infelizmente, a pandemia fez acelerar esse processo de abertura do hospital, mas o hospital também passa por dificuldades financeiras, né? na compra de equipamentos, dos remédios, né? Para o combate ao Covid. Então, a visita do superintendente aqui, do Elvis, foi nos trazer um pouquinho da realidade e pedir um socorro, socorro parlamentar, onde nós levamos um documento, né? Um documento oficial do hospital regional até a cidade de Brasília, nossa capital federal, aonde passamos para os nossos senadores, nossos deputados, o anseio, né? Que viesse alguma emenda parlamentar para o... a compra de insumos, tinha me fugido a palavra, não é isso aqui? Insumos, né? Para o combate do Covid-19. Outra pauta importante, inclusive, foi assunto em uma audiência pública, é o Hemocentro Regional de Santa Maria. Gostaria que o senhor relatasse como foi essa audiência e quais são as prorrogativas a partir de agora. Nós recebemos com muita tristeza que poderia ser fechado o Hemocentro em Santa Maria. O Hemocentro que tem sede em Santa Maria, mas que atende 32 municípios. Ia ser um baque para a nossa região, né? Nós, aqui, não só como o parlamentar, como o vereador, mas como cidadão de Santa Maria, essa é a nossa preocupação que isso viesse a ocorrer. Quando chegou essa notícia até a Câmara de Vereadores, prontamente duas comissões se reuniram. Comissão de Saúde e Meio Ambiente, que eu sou presidente, e a Comissão de Direitos Humanos, que é a presidente e a vereadora Marina Calegaro. Reunimos com o reitor da universidade e decidimos, numa reunião virtual também, porque o reitor estaria em viagem, fizemos uma reunião virtual e desta reunião deliberamos fazer uma audiência pública. Onde veio o pessoal do Hemocentro, veio o pessoal da região toda aqui, né? Tivemos aqui o ex-prefeito João Vestna, que hoje ele é assessor do vereador Danclar, aqui na nossa casa, que pôde falar em nome da região, que é atendida por Santa Maria. E, para a nossa grata satisfação, né, deliberado pelo governo de Estado, através da sua secretária, secretária Arita, secretária de Saúde, chegou a decisão que não fecha o Hemocentro aqui. E daí eu posso te dizer para ti, Carol, e para o nosso telespectador da TV Câmara, que o Parlamento Municipal teve um papel fundamental nessa conquista. Claro que a decisão é toda do governo do Estado, não estamos aqui querendo ser o pai da criança, né? Mas nós, como as comissões permanentes dessa casa, como parlamentares e responsáveis pela nossa região, nós fizemos essa interlocução junto aos órgãos competentes, a nossa Universidade Federal, o Hemocentro e o governo do Estado. E o resultado positivo está aí. Graças a Deus, vamos ter o Hemocentro com vida longa em Santa Maria para atender esses 32 municípios. Importante o seu trabalho, o trabalho dessa comissão, porque vocês acabaram fazendo, então, uma mediação, né, entre o Estado e Santa Maria, chegando a esse resultado positivo. É uma das funções do vereador, né, fazer essa mediação com os outros poderes. Um exemplo, hoje o cidadão para chegar até o prefeito é mais difícil, né, o prefeito, ele comanda uma cidade. Então, aqui é a casa do povo, aqui nós estamos mais próximos ao povo. Nós estamos na rua, nós estamos caminhando com o povo, falando com as pessoas, né, e vendo essas demandas. E quando chega uma demanda que não é minha, não é tua, não é individual, ela é do coletivo, da cidade de Santa Maria, claro que nos causou uma preocupação muito grande. E daí, nós não esperamos acontecer, fomos atrás e a solução foi positiva. Outra demanda coletiva também é o lar das vovozinhas. Eles estiveram, né, as coordenadoras aqui durante as últimas semanas falando sobre o lar das vovozinhas e relatando um pouco da realidade daquelas idosas que moram no local. Quais são as próximas atividades e o que a comissão irá fazer para até mediar a situação do lar? O que que acontece, Caruela? É uma coisa que, às vezes, até a gente que está exercendo um cargo público hoje não tem conhecimento. E a importância de nós recebermos aqui a Liliane e a Verônica foi, elas expressaram para a gente o que que é o sentimento hoje. Nós temos uma situação antes pandemia e uma situação durante pandemia. E tomara que nós possamos dizer daqui uns dias outra situação sem pandemia, né, pós-pandemia. O que que acontece? Quando não tinha pandemia, o lar das vovozinhas tinha festa, tinha voluntários, tinha doações e isso tudo se encerrou. As pessoas que iam lá ajudar a arrumar uma cama, a costurar uma roupa, que iam lá cortar a grama, com a pandemia não foram mais. Mas, né, se afastaram do lar, as festas que tinham lá para arrecadação do lar, não tem. E outra situação também que se noticiou e tem que dar publicidade, foi quando a loja avô chegou em Santa Marinha. A loja avô aluga aquele local lá e adiantou um valor considerável, né, para o lar das vovozinhas. Mas é um dinheiro que ele, você vai, ele não dura para sempre, né. E muitas pessoas pensaram assim, agora a loja avô adiantou esse dinheiro, o lar das vovozinhas não precisa mais. E não é assim. Aqui, claro, nós estamos falando do lar das vovozinhas, porque elas estiveram aqui conversando com a gente. Mas é todos os lares, todos os abrigos. A dificuldade nessa pandemia é muito grande. As pessoas com medo e tem que ter um certo medo do vírus, porque esse vírus é mortal, a gente tem que tomar os cuidados, né. Agora, graças a Deus, uma coisa que a gente defende é vacina para todos. Nós já estamos aí vacinando nossos jovens de trinta e poucos anos, né. Em breve, se Deus quiser, vai estar todos vacinados. E que a gente possa ajudar mais os lares através de doações, através de campanhas arrecadatórias, né. E que esses voluntários, que tanto ajudaram os lares, possam voltar e dar sua contribuição para dar dignidade a essas pessoas que lá moram. A gente vê o relato de cada um, né. Tem famílias que largam as vovozinhas lá e nunca mais nem vão olhar. No lar das vovozinhas, também, para uma surpresa nossa, tem lá vovós que não teriam nem idade para estar lá, mas que antes da lei permitiam, né. E foram largadas lá por algum familiar, outro, e daí abandonaram. Daí que jeito vai tirar essas pessoas do lar hoje? Não tem. Então, nós temos que achar um mecanismo, né, uma parceria público-privada aí que ajude o nosso lar das vovozinhas e todos aqueles lares que cuidam das pessoas da nossa cidade. Ótimo. Vereador, a comissão, ela é de saúde e meio ambiente. E a coleta seletiva de resíduos em Santa Maria também foi assunto durante esses primeiros meses. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Pois bem, nós recebemos aqui, eu trouxe até anotado, né, Carol, porque a pauta é muito grande e se a gente vai guardar tudo na cabeça, acaba esquecendo, né. Nós fizemos uma reunião pública, onde recebemos os representantes da cooperativa aqui, que é a CRIR, né. É, cooperativa de trabalho de recolhimento de inservíveis reciclados, né. Recebemos aqui com muito orgulho duas pessoas que ajudam muito, não aos vereadores, ajudam a cidade de Santa Maria, que é o José Epstein, que é o superintendente da Corsã, e a Andréia Zanini, que representa a Corsã aqui na nossa região, na cidade de Santa Maria e toda a região aqui, que estão sempre prontos atendendo os nossos chamados. Nós, parlamentares, criamos um grupo de WhatsApp, onde incluímos o José Epstein e a Andréia, então toda a demanda relativa à Corsã, que chega até a Câmara de Vereadores, nós temos esse grupo e aí que somos muito bem atendidos por eles. E também recebemos aqui o nosso secretário de meio ambiente, secretário Guilherme Rocha, onde esplanou todo o trabalho do executivo municipal, um trabalho que é incansável e como o secretário disse na audiência pública aqui, vai fazer 10 e vai precisar fazer mais 10. Aliás, é um trabalho que não para nunca, né? É um trabalho incansável dessa secretaria e posso te dar como exemplo, Carol, até para o nosso telespectador, uma rua bem pertinho aqui da Câmara de Vereadores, a rua Bartolomeu Gusmão, fica a 200 metros aqui da nossa rua. Lá eu estive lá, pedi uma gentileza ao secretário que mandasse fazer o recolhimento de lixo lá, estava intransitável e uma lixeira a menos de 10 passos ali. Então, o nosso povo também precisa ter essa educação, né? Claro que a limpeza é por conta do poder público, é obrigação do poder público, mas nós temos que ter consciência de dar dois passos a mais e largar o lixo na lixeira, buscar um container, né? Nós sabemos que o container, ela é uma região fechada, ela não é em toda a cidade, principalmente nos bairros, o container é para a área central, mas às vezes as pessoas caminhando um pouquinho mais, assim, vão evitar que suas casas sofram com enchentes, com a proliferação de animais, né? De animais peçonhentos. Então, a gente chama atenção aí, né? E isso o secretário falou muito bem aqui nessa audiência pública, que a Prefeitura, que o Executivo Municipal trabalha para isso, mas também precisamos da colaboração dos nossos moradores da cidade. Meio ambiente é saúde, né? Meio ambiente é saúde, uma coisa leva a outra. Por isso que hoje foi, hoje que eu digo, eu não vou saber há quanto tempo, quem foi intitulado a Comissão de Saúde e meio ambiente do Poder Legislativo de Santa Maria. Perfeito, vereadora. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Agradecer o carinho dos nossos servidores aqui da Câmara de Vereadores, a importância que tem os nossos servidores, porque eu estou aqui com a Carol Ellen e tal Léo, o Léo é o nosso cinegrafista, e nós podemos falar para aquela pessoa que confia o seu voto na gente, do trabalho que nós fizemos. Às vezes o pessoal acha que o vereador trabalha só na terça e na quinta, na sessão plenária, que não, nós temos as comissões permanentes, temos as comissões especiais, temos CPIs, temos vários trabalhos. E através de vocês, da imprensa e dos nossos servidores, a qual eu valorizo muito, nosso servidor público e principalmente o nosso servidor aqui do Legislativo, que nós conseguimos mostrar, através da TV Câmara, canal 18.2, das redes sociais, o nosso trabalho, o nosso trabalho da comissão. E queria fazer um convite, Carol Ellen, se tu me permitir, a todo aquele cidadão que tiver alguma ideia, uma sugestão para a Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente, nós reunimos aqui na Câmara de Vereadores, às terças-feiras, às 9 horas da manhã. Quem quiser fazer uma visita para a gente, nos mandar alguma sugestão aqui, nós estaremos à disposição para receber. Muito obrigada, vereador Adhemar, parabéns pelo seu trabalho e dos demais membros da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Se me permitir, vou citar o nome deles aqui. Por favor. Tomara que eu não esqueça de nenhum, né? Pode falar. Então, vereador Adhemar Pozzobon, presidente, vereador Tobias Calil, vice-presidente, vereador Werner Rempel, vereador professor Danclar, vereador Valdir Oliveira, vereadora Anitta Costa Beber. E Tony Oliveira. E vereador Tony Oliveira. São os componentes da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço. Conversei com o vereador Adhemar Pozzobon, presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Mais informações você acompanha no canal 18.2, a TV Câmara de Santa Maria, nossa TV aberta. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara de Santa Maria, nossa 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 TV Câmara de Santa Maria.